Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde venho Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Per notícia de você Fica ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão enorme dentro de mim Coração de 22 na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata E me mata, e me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta E a sua falta Coração de 22 na sua falta Coração de 22 na sua falta Coração de 22 na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Coração de 22 na sua falta Coração de 22 na sua falta Coração de 23 na sua falta Coração de 22 na sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Fala pra mim, diz a verdade